E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Divulga Tube no Zap. Eu sou o Mikael Rodrigues e mais uma vez estou aqui para falar do site e do aplicativo Vova para vocês. Bem, como eu já venho falando aí há muito tempo, o aplicativo Vova está dando dinheiro e também agora está dando prêmios para vocês. Então, fiquem ligados nas informações que eu vou passar para vocês aqui. E uma pergunta que eu vim responder é, será se o aplicativo realmente é confiável? Será se o aplicativo realmente paga? Você pode fazer suas compras no aplicativo? E a resposta é sim, você pode confiar no aplicativo sim, você pode comprar também no aplicativo, tanto no aplicativo como no site. Será se o aplicativo paga? Também a resposta é sim, o aplicativo está pagando. Eu tenho as provas de pagamento que eu recebi de ontem para hoje. Eu tenho as provas de pagamento, vou mostrar para vocês aqui agora. Também vou mostrar no aplicativo como fazer o pedido de pagamento, tá bom? Lá pelo aplicativo. Eu tentei fazer esse vídeo ontem, mas não deu certo, então estou fazendo aqui agora para vocês. Aqui também tem as minhas compras, dois pedidos que eu fiz. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Estou esperando chegar esse pedido aqui. Comprei o pedido de controle para o Android e comprei o braço de suporte para o celular. Comprei esses dois aqui, super barato. Eles mostram bacaninha aqui as informações, o endereço é bacana, onde o produto está. Geralmente não dá para ver aqui no site. Eu ainda não sei aqui no site como ver onde o produto está. Mas no aplicativo eu consigo ver perfeitamente onde ele está, se ele já chegou ao Brasil e assim sucessivamente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui as mensagens que eu mandei para o pessoal lá, dono do aplicativo. Porque também o pessoal na Google Play Store fala que eles não respondem. E isso é mentira, eles respondem sim, tá bom? Podem confiar que o aplicativo responde. Se você tiver alguma dúvida, eles te respondem. Eu mandei esta mensagem aqui para ele. Bem, não estou conseguindo fazer o saque dos meus ganhos. Resolvamos isso, por favor? E eles me responderam assim. Desculpe, o dinheiro que você pode usar ou retirar atualmente é mostrado como saldo disponível e não saldo total. O dinheiro no saldo disponível será aumentado assim que os seus amigos terminarem as suas compras. Você pode retirar o dinheiro no seu saldo disponível a qualquer momento. Uma vez que o saldo total, eles falam que quando o seu saldo total chegar a 15 dólares, que isso passa de 44 reais, você já pode sacar. Mas agora teve uma atualização. Eu não sei se realmente é verdade. O pessoal fala que isto aí agora você tem que atingir 60 reais no saldo total para poder tirar o seu saldo disponível. E eu acho que isto é verídico. Eu vou dar uma olhada depois. Como eu já tinha atingido o saldo total quando era 40, eu já consegui fazer o saque ontem. Eu vou já mostrar para vocês aqui a prova. Aí eu mandei outra mensagem para eles via e-mail. Eles me mandaram um e-mail. Eu entrei em contato com eles pelo e-mail. Eles mandaram assim para mim. Querido Micael Rodrigues, obrigado por nos contactar. Você pode retirar o saldo de 10 dólares ou mais. Aí assim, eles botam o ponto. A retirada do saldo é feita via PayPal. Por favor, não excite em nos contactar-nos se você precisar de ajuda. Aí eles foram mandar assim também. Você está satisfeito com a nossa resposta? Por favor, vá para o link para nos avaliá-lo. Ah, isso aqui é para você ir lá na Play Store e dar 5 estrelas se você quiser ou não. Aí eu respondi a mensagem para eles lá de novo, lá na Play Store. Conversei com eles de novo. E eles mandaram outra resposta para mim. E outra pergunta. Eu fui lá de novo e respondi assim. Bem, eu tenho saldo disponível no meu app, mas sempre que tento fazer o saque, o app vai para a parte de registro. Não entendi. Por favor, me ajudem. Aí eles falaram assim. Prezado cliente, desculpe pelo inconveniente causado. Você nos contaria o seu e-mail e a captura de tela para sabermos sobre o problema mencionado em detalhes? Ficaríamos mais do que felizes em ajudá-lo. Aqui está o nosso endereço de e-mail. Aí eu fui mandar mensagem para eles via e-mail com a captura de tela mostrando o que acontecia na hora que eu ia fazer o saque. Aí eu peguei aqui e mandei para eles essas mensagens aqui. Eu fui lá e mandei essas imagens aqui para eles com tudo aqui. Aí eu falei assim. Olá, bom dia. Como já havia falado, que sempre que tento fazer a retirada do meu saldo, que está no aplicativo, vai para uma parte de registro. Eu vou mostrar na tela o que acontece quando tento fazer o pedido. Aí eu fui e mostrei aqui o saldo disponível que eu tinha, que era R$10. Só que na hora que eu tirei, eu já tirei R$11. Mostrei que era R$10. Mandei para ele e aqui embaixo eu fui e respondi assim. Meu saldo disponível para a retirada. Clico lá e vai para essa parte aqui. Quando eu cliquei lá, mostrei que ia para essa parte aqui. Na hora que eu clicava em saque, ia para a parte de registro. Aí eu falei para ele. Ao clicar nesta parte, aí vai para a parte de fazer o cadastro. Aí eu mandei outra mensagem. Deveria aparecer uma parte para colocar o e-mail do PayPal para poder retirar os meus ganhos. Aí eu falei, o meu e-mail é este aqui. Micael blá 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 blá. Obrigado pela atenção. Aí eles foram e responderam nesta mesma mensagem. Eles mandaram aqui em cima. Corrigimos este problema. Você pode atualizar o aplicativo para a versão mais recente. Ele falou assim, corrigimos este problema. Você pode atualizar o aplicativo para a versão mais recente. Desculpe pelo inconveniente. Aí eu fui lá, atualizei o aplicativo e fiz o pedido de pagamento. Isto eu fiz o pedido ontem e hoje de manhã. Agora são 8 horas e 40 minutos. Hoje de manhã, assim que eu entrei, às 8 horas da manhã. Eu entrei e já tinha esta mensagem aqui mostrando a prova de pagamento. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Realmente o aplicativo paga. Entendeu? E é muito bom. Aí eu recebi esta mensagem aqui. Serviço. Arroba. Paypal. Serviço. Arroba. Paypal. Aí tinha lá você receber um pagamento. Aí tinha aqui, ó. Volvo Tec Limite. Enviou 1 dólar e 64 centos para você. É observação de Volvo Tec Limite. Aí está aqui, pessoal. A prova de pagamento, entendeu? Que eu recebi do Volvo. Realmente paga. Lá no aplicativo eu já tenho condição de retirar. Mas eu não vou retirar agora. Eu vou deixar para me retirar quando o dinheiro estiver mais acumulado. Porque eu só posso retirar duas vezes por semana o meu saldo. Então eu vou deixar ele acumular mais. Vou entrar aqui no meu Paypal, né? E vou mostrar para vocês que realmente caiu mesmo lá na conta. Deixa eu entrar aqui. Paypal. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu tenho que mostrar que realmente o aplicativo está pagando. Está funcionando perfeitamente. Aí está aqui, ó. Vocês podem ver aqui no Paypal. Não é nada editado. É tudo ao vivo aqui, ó. Estou ao vivo aqui, tá bom? Vocês podem ver, ó. Volvo Tec Limite. Tal e tal. Eu recebi 1 dólar e 33 centos. Entendeu? Eu tinha lá. Eles cobraram da tarifa de 41 centos, tá bom? E está aqui a prova de pagamento para vocês. O aplicativo realmente está pagando. E agora eu vou para o aplicativo mostrar para vocês como fazer o pedido de pagamento, tá bom? Então não saiam do vídeo aí, tá bom? Eu vou mostrar lá como vocês vão fazer o pedido de pagamento. Daqui a pouco eu volto. Bem, pessoal, aqui no aplicativo vou mostrar para vocês como se faz para pedir o saque, tá bom? Vocês vão entrar no Volvo. Deixa eu entrar aqui no meu aqui. Como vocês viram, eu falei que ontem eu pedi... Ontem eu fiz o pedido, né? Como eu mostrei aí nas fotos aí. Entrei em contato com o pessoal. O dono do sistema e lá eles me deram todo o suporte necessário. Bem, quando vocês entrarem no aplicativo, vai entrar na página inicial, né? Nesta aba aqui. Vocês vão na parte de mim, ou eu, né? E vai na parte de carteira. Clicou na parte de carteira, vai mostrar o seu saldo total. Vocês podem ver que eu tenho toda esta quantia aí do meu saldo total. Claro que isto não é para... não dá para me retirar. Eu só posso retirar o saldo disponível. Você vai clicar em saldo disponível e vai clicar em sacar. Aí, na primeira, pessoal, vocês vão colocar o seu e-mail, tá bom? Eu não vou adicionar nenhum e-mail aqui. Eu não vou sacar agora. Vou deixar acumular mais para me sacar. Aqui, você vai selecionar a moeda em que você vai querer sacar em dólar, em real, ou em euro, ou dólar, euro e outra moeda aqui, que eu não sei qual é. Você vai selecionar a moeda. Você passa o dedo para cima. Confirma. E ela muda para a moeda que você vai querer fazer a conversão. Tem euro, tem dólar e tem outra moeda aqui, que eu não sei qual é. Na minha opinião, pessoal, em euro, vocês ganham mais, tá bom? Vocês ganham muito mais. Para tirar, você clica aqui, ó. Em euro, você ganha mais, tá bom? Eu acho que ganha mais, porque eu fiz aqui o teste. Em euro, sai mais do que em dólar. Tá bom? Aí, depois de ter colocado o e-mail, depois de ter selecionado a moeda, vem para a parte da quantidade que você vai querer sacar. Você vai e coloca a quantidade que está disponível para o saque. Este botãozinho confirmar aqui vai ficar amarelinho. Você clica nele e confirma o pedido de pagamento. Eu não vou sacar agora, porque como eu te falei, como eu falei para vocês aqui, eu fiz o pedido ontem. E assim, eu vou deixar acumular mais, para mim fazer um pedido bem alto, tá bom? Porque só é disponível duas, dois saques por semana. Assim foi o que eu vi. Aí eu vou deixar acumular mais. Quando tiver acumulado, eu peço de novo. Enquanto o aplicativo estiver pagando, eu vou trazer provas de pagamento para vocês, tá bom? Em transações aqui, ó, vocês podem ver que eu convidei o pessoal. O pessoal entrou. Deixa eu carregar. Aí foi o que o pessoal entrou. Aqui foi o que eu ganhei. E aqui embaixo foi o que eu enviei para a minha conta Paypal. Tá aqui, ó. Saque bem sucedido. Um dólar e quarenta e... Um dólar e setenta e quatro centavos. O dinheiro foi sacado para a sua conta Paypal. Vocês podem ver que mostra duas transações. Mas isto é... É só uma, tá bom? Isto é confirmando que você tirou do seu saque total. E do seu saque disponível. Que é a mesma coisa, tá bom? Então está aqui, saque. Bem sucedido. Como vocês viram lá nas imagens. E viram na minha conta Paypal. O dinheiro já está disponível. E foi isto aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como sempre, canal DivulgaTube no Zap. O melhor lugar para divulgar. Eu vou entrar na página o outro. Obrigado.